Acabou de sair o gol do Galo e eu estava comprando comida. Fala gurizada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Fala Secador. Ontem eu estava lá em Caxias, acompanhei Caxias e Brasil de Pelotas, vitória do Brasil 2x1. E hoje eu estou aqui em Santa Cruz para acompanhar Santa Cruz e Zequinha. O Santa Cruz desesperado na lanterna, precisa vencer para não cair para a segunda divisão de novo, para não voltar para onde veio este ano. E o Zequinha que veio de vitória do Juventude lá em Porto Alegre, mas também está tomando poucos pontos ali, precisa se recuperar se quiser classificar para a próxima fase. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e nos siga lá no Instagram, no arroba fala secador. É a primeira vez que estou indo em um jogo no estágio do Santa Cruz, nos Pátanos. Já vim aqui, quando passava a gente veio aqui, que fazia Inter e Avenida, área Museu Calipos. Vamos ao estágio um pouco mais longe, os Pátanos é mais perto, está 7 mil e o condutor fica dado. Vamos ver como é que está o evento da partida, se a torcida local está confiante, está comprando ali, é do time. Vamos nos cuidar daqui a pouco. São 7h20, eu joguei às 20h, cheguei lá em cima da hora aqui em Santa Cruz. Vamos ver se dá tempo de dar uma volta ali no estágio, mostrar para vocês como é que é o estágio dos Pátanos. E ver se acha uma coisa para comer ali, porque comida de estágio é sempre demais, né? Olha a cervejinha, dia de jogo, né? Jogo e cerveja combinam. Amanhã é feriado, olha os bares lotados já. E aqui a gente vê o pessoal chegando no estágio e aqui está o estágio. Exatamente aqui na frente, muito perto e muito bem localizado, né? Estamos dentro, mais um estágio para a conta. Primeira vez nos Pátanos. Vamos ver o que nos aguarda hoje. Caldeirãozinho, hein? É um caldeirãozinho. Deve caber o quê? 3 mil pessoas aqui. Aqui é a Barra do Galo. Daqui a pouco deve chegar a banda. Aí o trio de arbitragem aquecendo. Campeão Copa FGF de 2020, Série B Gaúcha 2021. Segura esse pôr do sol aqui no estágio dos Plátanos. É um caldeirãozinho. O que eu quero falar hoje? Vai lá. O que é a Barra do Galo? E aí 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 Refrigerante 5 reais E o cachorro quente 12 Acabou de sair o gol do galo e tava comprando comida 1 a 0 Santa Cruz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara Isso aqui é genial O Santa Cruz ele conseguiu abrir um espaço anexo ao estádio Que é fora do complexo mas é dentro do... é um anexo na verdade Pra poder vender bebida alcoólica E aí Aqui abram uma geladinha Cara Espetacular Lá O jogo começou já E aí a galera continua aqui Tomando uma cerveja E aí Achei aqui um bruxo Um fenômeno colorado também Cara Isso aqui é sensacional Olha Tem cerveja aqui dentro A gente não sabia pra onde ir Tinha que sair do estádio A gente ganha um bilhetinho E aí E aí Agora a gente Entrou Pra pegar uma cerveja E agora O que que nós vamos fazer é Vamos voltar pro estádio de novo Isso aqui é inteiro Eu tô querendo demais Aí eu fiquei em casa Eu não fui Pra dentro Que é o... Obrigado Deu Mostra onde a gente tava Eu tô com a minha irmã A gente tava Ali A gente deu a volta E saiu aqui de novo A gente deu a volta A gente deu a volta E saiu aqui de novo A gente deu a volta bodies Não abandono na capilla ... Ai Aqui 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 O que é isso? 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 O que é isso?